Olá pessoal, hoje eu vim à Igreja Batista Filadélfia do Olho d'Água acompanhar o Congresso de Mulheres 2023. Acompanhe as imagens. O Encontro de Mulheres 2023 aconteceu sexta e sábado, dia 6 e 7 de outubro. A programação contou com a presença das cantoras Gisele Nascimento, Natália Braga, Jai, Suede Silva e das pastoras Silvana Nunes, Gardênia Palácio e a pastora Clérinha, a anfitriã do evento. Para você visitar a Igreja Batista Filadélfia é muito fácil. Fica localizada no bairro do Olho d'Água, bem próximo à Avenida São Luís, Rei de França, por trás da antiga Telemar. Música 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 Música